Um caso muito interessante, era um caso de um rapaz que ficou meio bravo comigo porque eu não ministrei no dia, ele faltou uma série de palestras importantes, eu não pude ministrar, mas depois, mais tarde, quando eu ministrei, ele veio pedir perdão, inclusive, que ficou com raiva de mim. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa, vocês que são ministradores, vocês têm que estabelecer certas condições, não fiquem ministrando qualquer pessoa não, viu? Eu, quando comecei a aprender, estava ministrando até os espíritas, fazia tudo errado, não tinha ninguém para me ajudar. Então, irmãos, glória a Deus, porque o pastor Alcione teve visão desde o começo, ele começou acho que a ensinar, a fazer este curso, já em 93? 94, então um ano depois, ainda bem. Ele realmente começou logo em seguida, ensinar o povo, começou a dar o curso de libertadores. Então, vocês têm uma orientação, mas quando você não tem uma orientação, você não sabe, nem havia livros naquela época, então, eu fazia tudo sozinha pelo Espírito Santo, mas a gente fez muita, muita coisa errada, não é? Mas aquele rapaz, diz assim, ele foi contando a história dele, ele disse assim, olha irmã, quando eu tinha 12 anos, perdi meu irmão. E eu fiquei tão triste, porque ninguém, ninguém, ninguém tinha contado o que era morte. Então, não me conformava aqui, meu irmão, não existia mais. Então, diz que ele rapidinho, à noite, dormia e ficava imaginando como é que seria se o irmão tivesse, e daí ele dormia e começava a sonhar. Sonhava a noite inteira, estava brincando, brincando, brincando com o irmão, e de manhã ficava tão triste, porque o irmão não estava lá. E ele fez todo dia isso, todo dia isso, todo dia isso, todo dia isso. Brincava com o irmão, voltava, brincava com o irmão, voltava. A vida era essa. Quando chegou seus 18 anos, ele disse que ele começou a se prostituir, entrou em drogas, entrou no mundo, então aquela parte do brincar com o irmão desapareceu. Mas ele estava lá, está certo? Lá no subconsciente dele, ele estava lá. Agora eu falei, irmão, você está preso lá, 35 anos debaixo da terra, com o irmão, porque nada, nada acontecia na vida dele. Tudo preso, tudo com muita dificuldade. Dificuldade, dificuldade, dificuldade. Estão entendendo? Nós tivemos que tirar de lá. Quando ele saiu de lá, o povo chegou. O que aconteceu com você? Você está tão lindo, está tão diferente. Saiu da prisão. Já imaginou um homem? Aparece lá para fazer o seminário, eu estou lá. Falei, mas não tem nada nessa ficha, eu vou lá escrevendo. Não tem nada. Mas eu li, tem uma coisinha. Paulo Coelho. Eu falei, o senhor gosta de ler Paulo Coelho? Sim, eu gosto. O que o senhor leu? Alquimista. Ah, sabe uma coisa? Eu fiz um exercício que está no alquimista. Que exercício? É de enfrentar o medo da morte. Não diga aí, como é que é? A gente imagina morrendo. Olha, irmãos. Como evitar, quer dizer, como confrontar o medo da morte. Olha que atraente. Se fizer esse exercício, você vai perder. Você nunca mais vai ter medo da morte. Essa foi, essa era a atração. Bom, ele lá. Então, eu imaginei que eu estava morto. O pessoal veio, me lavou, me penteou, me colocou nova roupa. Uma roupa limpa. Me colocou dentro do caixão. Me enfeitou com flores. Colocou o véu. Depois, fechou. Eu tenho que imaginar que estava me sufocando. Imagina o morto, não sente sufoco, né? Daí, eu imaginei o caixão entrando dentro do buraco. E a terra caindo. Irmãos, detalhe por detalhe, ele imaginou. Ele se enfiou lá. O homem falava assim. Olha, irmã, eu era empresária de prostitutas. Eu fazia show com elas. Mas eu me converti de verdade. Mas a minha vida está tudo parada. Não consigo fazer nada. Não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo fazer nada. Está tudo parado. E eu falei, mas também o senhor está lá. Está me ouvindo? Ele estava lá. Nós tiramos de lá. A vida começa a mudar. Estão me ouvindo, irmãos? Ok? Eu creio que nós temos que entender todas essas coisas. Olha, irmão, eu vou falar um pouquinho diferente daquilo que está na apostila, mas leia cuidadosamente a apostila. Está bom, irmãos? Mortes, traumas te levam a esse tipo de prisão. Irmãos, abuso sexual. Eu tirei uma vez uma mulher que estava aprisionada, sabe aonde? No sofá da casa da adolescência. Mas por que ela estava lá? Porque ela estava sendo criada pela mãe, mãe sozinha. E a mãe tomava muito cuidado para não deixar essa menina sozinha. Mas havia um dia, na semana que ela ficava sozinha. Um primo descobriu que ela estava sozinha naqueles dias, naquele dia, naquele dia de semana. Então, toda semana ele começou a visitá-la e abusar sexualmente. E era lá naquele sofá. E ela estava aprisionada naquele lugar. Entende? Então, quando a pessoa tem experiências traumáticas, terríveis, todo abuso sexual, geralmente a pessoa fica aprisionada naquele lugar. Eu estava contando para alguém, tirei um irmão do que? De um hotel. Porque alguém importante dentro da liderança evangélica convidou aquele rapaz para fazer uma viagem. Ele tinha 13 anos na época. Ele era o pregador. Outro era o pregador. Fazia milagres. Cuidado, né, gente? Pregava, fazia milagres, mas à noite abusava do rapaz de 13 anos. E ele ficou totalmente confuso, doido. Como é que pode? Prega, cura e à noite me abusa. Agora, depois de mais de 30 anos, eu vou ministrar esse homem. A vida dele está amarrada. A vida dele vai, vai, vai. Tem um dom extraordinário de louvor, de adoração. Vai e começa a ser usado. Chega num determinado ponto, cai. Começa tudo, chega um determinado ponto. Eu falei, você tem medo da liderança? Porque ele era um líder. Você tem medo de dizer para a liderança que você não concorda a certas coisas? Pois é, eu fico tremendo, fico assim. Irmãos, que coisa impressionante. É uma coisa que nós vamos ter que ver. E algumas vidas estão totalmente aprisionadas. Agora, veja só. Eu vou contar algumas histórias aqui também, que não são minhas. Porque Deus começou a mostrar e nós começamos a tirar muita, muita, muita gente da prisão. E um dia eu estava dando a introdução sobre a vida dos libertadores e estava comentando esse versículo. E uma irmã chegou e falou assim, Ah, pastora, a senhora está falando de prisão espiritual? A senhora sabe que eu estava aprisionada no centro da terra? Num dia ela começou a contar os detalhes, ela falou, escreve para mim. E ela me escreveu. E eu tenho publicado todas essas histórias. Vocês vão ler no meu próximo livro. Já está prontinho, alguém está fazendo a revisão e nós vamos publicar. Aprisionamento espiritual. Mas essa mulher diz assim, Olha, eu participei de todos esses exercícios da nova era. E um dia eu estava ali, no meio do povo. Eles disseram assim, Olha, hoje nós vamos fazer uma grande viagem. Agora então, imagine você saindo do teu corpo, saindo da tua cidade, Saindo do teu estado, saindo da tua nação. E nós estamos indo em direção ao Egito. Eles gostam de Egito. Dá para ver as pirâmides do Egito? Essa é a pergunta. Aí eu conseguia ver a pirâmide do Egito lá. E ele mandou descer pertinho da esfinge. Conhece a esfinge? Aquela estátua com cara de leão? Está certo? Meia ave, meia leão. Ela desceu ali. E ele disse... E a dirigente vai falando assim, Tem uma porta na perna da esfinge. A gente sente um negócio pequenininho, Mas para ela parecia um negócio grande. Então ela procurou na perna da esfinge, Uma porta entrou por lá. E entrou num corredor tudo pintado de preto, de ouro, E hielo grifos. Egito. E ela disse, Segue aquele corredor e sai pela outra porta. E ela seguiu, saiu pela outra porta. E ela se deparou numa floresta de raízes. E ela teve que andar, andar, andar. E no meio daquela floresta, Ela encontrou uma clareira. E ali encontrou um trono. Alguém estava sentado ali. Mandaram tirar o coração dela E entregar o coração para ele. Você entrega o teu coração para qualquer um. Mas que gente sem percepção, Curta de entendimento, não é? Mas ela deixou o coração. Diz que na volta foi muito duro para voltar, Porque deixou o coração lá. Sabe? E ela tinha umas coisas. Se converteu. Não pensem, você sabe muito bem Que a conversão não resolve todos os problemas. Conversão é o início, não é? E ela então, Tinha umas coisas engraçadas. Porque Deus falava que ela ia ser missionária. Eu ser missionária, E Deus falava assim, Você tem que logo, logo sair da tua cidade E vai para outra, Porque eu vou ter que te levar para as nações. Então ela veio para a cidade de São Paulo. Quando ela veio para a cidade de São Paulo, Ela falava assim, Que gente horrorosa, que gente feia. Ia para a igreja, Mas que culto horroroso, Não sinto presença de Deus. Tudo era ruim. Sabe? Mas ela teve que voltar para casa um dia, Para pegar uns documentos, Uma coisa assim. Voltou para a sua cidade, E alguém ligou. Ô, Vandinha! Eu estou inventando os nomes. Ô, Vandinha! Você está aí? Pois é, eu fiquei sabendo que você está aí. Então, eu estou te ligando. Sabe por quê? Eu estive em uma convenção da Donep. E lá, Um pregador nigeriano, Falou sobre espírito aprisionado, E me passou a unção, De tirar gente aprisionada. E Deus falou, Que a primeira pessoa que eu vou tirar é você. E ela tirou. Aquela pessoa, Amiga da Vandinha, Tirou a Vandinha do centro da terra. E depois ela contou. E eu fui até o sol. Eu tive que tirar a mulher do sol também. Compreende? Olha só. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, Deus, glória a Deus, Não sou só eu que estou fazendo. Eu aprendi, Pelo, Aquele livro daquele homem, John Sanford. Mas, Muito, muito obrigada. Eu comecei a agradecer a Deus. Você está entendendo? Daí, Aquele livro da Vandinha do centro da terra. Aquele livro da Vandinha do centro da terra.